Lembra do FICA? Festival de Cinema e Vídeo Ambiental terminou ontem. Além dos shows, das produções exibidas durante cinco dias, né? Teve muita gente lá na cidade. Um vídeo em especial chamou a atenção. Um tutorial sobre como comer pequi, Natália. É isso mesmo? O pessoal estava ensinando pra ninguém comer errado? Teve algum incidente? O que aconteceu? Exatamente, Manu. O FICA é um festival internacional, né? Então vem gente de tudo quanto é canto do mundo, né? Muitos estrangeiros. E aí o pessoal fica curioso, quer comer a comida típica. Claro que tinha pequi. E muita gente acabou mordendo o pequi. Você sabe disso muito bem. É proibido, gente, morder o pequi. O pessoal mordiu o pequi. Às vezes alguns até engoliram. Então tiveram que fazer esse vídeo aí dizendo ó, gente, não pode morder porque tem espinhos. Não pode engolir porque vai dar ruim depois lá dentro, né? Da gente. Dá tudo errado. E aí tiveram que ensinar como é que come o pequi. Que na verdade tem que roer. E os mais chiques e elegantes podem fazer isso inclusive com a colher. Esse vídeo foi divulgado nas redes sociais, né? Do festival. Muita gente comentou. Necessário esse vídeo, inclusive pra quem mora aqui. Porque tem gente que não sabe muito bem não. Acaba tendo um probleminha aí. Eu nunca mordi, mas conheço quem já mordeu. E deu ruim, viu, Manu? Natália, eu também nunca mordi. Mas conheço gente que já mordeu. Isso que a língua enche de espinho. Agora tem gente que já falou pra mim, sabe o quê? Que quando enche a língua de espinho, você come farinha. Come farinha. Você já ouviu falar isso, meninos? Come farinha que sai. Só que aí eu fiquei pensando, ué, vai engolir o espinho, ué. Diz que é muito pititico. Não, diz que come farinha também com o espinho do pequi, Giza. É, ele é fininho, né? Ele é super fino. Então, imagina esse troço lá pra desengolir isso, misericórdia. Ou seja, o ideal é, assista ao tutorial de como comer piqui e pronto, não corre esse risco. Você gosta de piqui, Natália? Você falou que gosta, né? Ah, eu amo. Com arroz bem branquinho, tomatinho, franguinho, saladinha e tudo ali junto. É bom demais, né não? Ah, eu gosto também. Eu gosto de piqui. Mas você sabe que eu não gosto de roer o piqui. Me dá fadiga de segurar os dedos amarelos. Me dá fadiga. Aí o povo fala que é frescura. Aí o que eu gosto? Do arroz com piqui. O arroz com piqui, aquela raspinha do piqui, eu gosto. É porque eu tenho preguiça de ficar roendo aquele negócio. É igual separar espinho de peixe, dá uma preguiça. Obrigada, Natália, mas que é bom, é. A gente, ó, mas a gente lembra uma semana do negócio, né? Que delícia, eu acho bom demais.